A Dona Maria da Ocupação Esperança falando aqui numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, hoje dia 27 de março de 2014. A Dona Maria da Ocupação Esperança falando aqui numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, hoje dia 28 de março de 2014. A Dona Maria da Ocupação Esperança falando aqui numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, hoje dia 28 de março de 2014. E eu tenho menino da escola, meu netinho que mora comigo, eu tenho que levar pra escola, tenho que buscar na escola, tenho que olhar ainda, não passar lá ainda, porque eu não vou deixar assim qualquer jeito. A sorte que lá todo mundo é a vida, todo mundo é maravilhoso. E nós pedimos vocês mesmos, que dá coisa pra nós mesmos, que Deus te ensuou cada vez que encontra aqui. Dona Maria, o que a gente diz que a publicação pergunta a idade, quantos anos você sabe o tempo? 67 ou 68. 68. Só pra você entender que a pessoa então tá na melhor idade e até hoje não tem moradia. A maldade que é deixar a pessoa na rua assim. Parabéns, que bom. Cadê o estatuto do idoso, né? Nós temos um grande contingente de idosos, né, Jumala? É. Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão aqui nesse dia. Que Deus abençoe a toda esta mesa, a esta bancada. Sou Cláudia Santana, estou ali na Ocupação Esperança, fazendo um trabalho, aqui sem nenhum tipo de placa de religião, mas um trabalho evangélico para desfaço a família daquele lugar. E eu tenho visto que as famílias ali têm recebido com muito, com muita atenção, o que Deus tem mandado fazer ali naquele lugar. Eu quero dizer pra gente somar em uma só fé aqui nesse lugar. Porque Deus tem um novo tempo pra nós que estamos aqui nesse lugar. Ninguém está aqui à toa. Se você veio porque Deus te deu oportunidade pra amanhecer o dia, convida pra estar aqui hoje. Então eu quero dizer que Deus tem um novo tempo pra nós que estamos aqui hoje. Nós que estamos tomando posse da nossa casa, de uma moradia justa, e que o nosso povo seja respeitado. Porque se Deus que é Deus, Ele nos vê com honra e com esperança, nós também temos que lutar pelos nossos direitos. Quando nós lutamos, Deus no seu trono se levanta e age a nossa. Quando nós chegamos aqui, quem já estava aqui, gente? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quem sabe? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E dentro da ocupação, Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu vou tomar só mais um minuto, mas eu quero que vocês falassem de pé pra nós cantar e exaltar o nome do Senhor aqui nesse lugar. Aê! E peguei em seu lugar. Porque Deus está aqui conosco. Quem creme isso aí, hein? Amém! Levamos tua mão! Vamos cantar? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mais! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da ocupação, Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Se você quer dar uma palestra, Deus? Bom dia! Bom dia! Eu agradeço a todos por estar presente, a todos que estão na mesa. Principalmente nosso querido e amado Freire Geovano, né? Que é do fundo do meu coração, do fundo do coração de todos, né? Agradecemos a ele por esse coração amado que ele tem, com toda a humanidade. E quero falar pra você, gente, que eu sou muito feliz da ocupação, sabe? E toda a luta pra mim se torna pouca. Apesar de tantos problemas de saúde, né? Mas eu estou na fé, estou na garra e daí não sai daí ninguém me tira. Entendeu? Só que o que eu quero falar agora, gente, é que nós estamos em dificuldade sim. Inclusive, eu faço tratamento de glaucoma, já tenho um ano, que meus papéis, cinco tipos de exames de vista. Estar em Santa Luzia, gente, eles não lhe deram esse exame pra gente. E eu estou precisando de fazer o tratamento, o mestre disseram que eu ia fazer de dois em dois meses. Mas, tá bem, faço o controle de remédio pra dormir, pra ter sono, gente. Vocês imaginam, hoje já tá com 15 dias que eu fiquei, me amanhece um dia sem dormir. Porque eu tenho falta dos remédios controlados. Aí, essa semana, eu não aguentando mais, passando mal, foi o posto no bairro Londrina, né? Aí, o mestre deu o coragem de dizer pra mim, eu não vou fazer sua receita de remédio de controle, porque nós não temos a receitação, gente. É uma vergonha de Santa Luzia. Quando tem mestre, não tem papel pra escrever, gente. É uma vergonha, eu tô com vergonha, gente, de dizer que eu era de Santa Luzia. Ou ainda sou, porque meu destaque ainda tá com a mão lá, mas eu vou transferir pra Belo Horizonte. Eu não vou, eu tô com a palavra fechada. Eu tenho a sério e fecho de casa, eu chego com vocação em Santa Luzia, gente. Eu quero, eu queria mais, os parentes meus que moram em Santa Luzia, saem de tirar pra Belo Horizonte. Por duas vezes, eu tive que fazer cirurgia, tive que correr pra Belo Horizonte, gente, porque em Santa Luzia não tinha mestre. Até as costas do posto estavam fechadas. Então, gente, eu quero falar também, que a Luz toda vergonha na cara, eu também contei pra você várias vezes, e agora, Calista, quando você coloca a mesa, deixa faltar papel, que os médicos escreverem receita controlada, Calista, quem fica com remédio descontrolado, Calista, costuma ir parar nos hospitais de louco, quem fica sem dormir, toma vergonha, Calista. Coloca receita, que os médicos escreverem, conhece no colapso papel, na lista é o prefeito de Santa Luzia. Qual que é o nome do senhor e qual o nome do senhor? Eu vou deixar o nome do senhor, o pai do Rosalel. Qual a ocupação? Ocupação do Rosalel. Com muito orgulho de ter. Obrigado, Jéssica. Eu conheço a dona Marta. Dona Maria, dona Marta. Eu sou uma das primeiras moradoras do Esperança. E aí o velho entrou lá, escraxou o pessoal dizendo, que o pessoal não morava, que só tinha barraba de madeirite, alguns barraba de madeirite, que não tinha banheiro, que não tinha morador, que não tinha rua, que é tudo cheio de bebo. Mentira. Temos muitos moradores, temos rua, não tem bebo. Temos rua, temos banheiro, entendeu? Todos os seres com fósseis, mas porém as fósseis estão atrapadas com aquelas tampas de cimento. Então, eu acho que o nosso espírito é ruimça. Ao pé entrar, ele vai te tentar para ajudar, ele senta para trabalhar. Então, eu preciso ter que dar mais atenção. Eu tenho duas crianças que estudam. Para mim, conseguir estudar, para minhas crianças, eu tive que pedir o endereço da minha filha que mora no bairro. Porque se eu não conseguir, tem um que é teleficiente da visão, que ele perdeu a visão e ele estuda. Se eu não fosse o endereço da minha filha, ele não conseguia estudar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso. O cara vai pedir voto, ele vai na porta de um por um. Ele toma água no copo sujo, ele pega a criança suja de cocô, ele não olha o que ele está fazendo, tem que ter uma vergonha. Quando ele fala que casou com a prefeitura, ele coloca a corrente. O que você vai lá no caso de cachorro, no caso de bandeireiro. Nós não somos bandeireiros, nós somos pessoas que estão necessitando da ajuda dele e precisando de moradia. Boa tarde, bom dia, gente. Eu sou da ocupação vitória. Seu nome? Vilma Precílio. E gostaria de pedir o senhor Márcio Lacerda, mais despeito que nós lá, tem muitos... Eu tenho neto, tenho seis netos, não está podendo ir ao médico, porque ele lá não aceita, e para mim, que é muito bairro, fica muito difícil também, não aceita. Fala perto. E já corri na ocupação de polícia, de antigo, minócio e tudo mais. Nós estamos lá precisando da terra, até a mãe do Lacerda. Então, ele tomou uma pergonha, ele veio lá para nós, ué. Tantas mães perdendo bolso de família. E o pessoal também aprendeu a contar. Fizeram o homem errado, ele sim. Eu venho falar com vocês que, com muito orgulho, eu estive na ocupação vitória. E fiquei muito triste que a gente não foi recebido na forma da prefeitura. Então, assim, a gente faz o esforço da gente de atraso dos governantes e somos ignorados, não fomos recebidos. E outra coisa importante, com meus salários de costureira, eu nunca vou poder comprar um mercado bom. nem um lote, entendeu? Eu tenho uma filha de 16 anos e eu já penso nela no futuro de ela. Se Deus deixou o grande supermercado, a terra, o terreno, para nós, por que não investir um pouco, um pobre, que não tem condição, meus salários de R$ 600, R$ 700, R$ bruto de costureira? Uma hora eu vou ficar cega, eu vou ficar cofunda, eu vou ficar, né, cheia de problema e não vou poder comprar nem mais o próprio. E eu vou falar aqui de coração. Se esse ano que é ano de eleição, é ano de copa, que o Brasil tem que dar orgulho, tem que dar, demonstrar, né, que é bom, né, que o Brasil é bom, se expulsar a gente de lá, tem que ter certeza. Eu não vou voltar para a cruz do aluguel, não, gente. Não vou, não vou, porque eu já acho marido me humilhando e eu não vou ter mais marido me humilhando. E nem vou voltar para a cruz do aluguel. Porque às vezes você deixa de comer uma carne, porque você tem que pagar um aluguel, R$ 600 no aluguel. R$ 3,00 é R$ 600,00. R$ 2,00 é R$ 400,00. Então, pelo amor de Deus, eu prefiro que vocês não tirarem de lá, mas vocês pensam em, põe a cabeça no travesseiro, que o aluguel não é a vida de ser humano nenhum, que Deus deixou a terra. Eu peço, por favor, pensem no povo disso. Obrigado, Cristina. Estou gravando aqui o Freixo e o Vander. Eu estou com a passão e a esperança. Eu queria falar uma coisa aqui, por lá, terra. Eu peço uma vergonha na cara dele, que a gente é obrigado a votar. Se quem não votar, ele vai com a rua. Porque se você obter a eleição, a gente vai ficar de casa, o Eduardo Navarro falou, a gente vai ficar de casa pedir voto. Pô, a gente vai fazer tanta coisa, a gente vai fazer tanta coisa, que não tem ganho, a gente nem vê a casa do carrilho. Nem vê a casa do carrilho. Aí a gente também quer falar, e a punha é história mesmo, tem quatro anos que não está estudando. É um punha é história, não vê a maior barra, não vê a maior barra não. Eu vou tentar uma bagulha pra ele, mas vou conseguir. Isso aí por lá, terra verde, lá terra verde, que eu queria não brigar com a minha escola. Não ia ficar na rua, não. Eu queria andar na rua, vai virar a Eva da bunda aí, vai virar as vergonhas. E você vai no fundo de saúde, você vai no fundo de saúde, vai lá procurar, tem médico, não tem médico, tem médico, não tem médico. Vai medir uma pessoa, a pessoa da pessoa, vai medir uma versão, ah, não tem médico, não. Já para poder pesar, ah, não tem médico também, não. Vai tomar uma injeção, ah, não tem remédio pra tomar injeção, não. Isso aí, eu tô botando muita coisa aí, porque não tem vindo que pedir voto, vem pedir voto. Aí vem um pouco lá botar nele, só que ele ganha, vira as fotos dentro de ninguém. Você não quer deixar a casa pra ele. Valeu, obrigado, irmão. Oi, meu nome é Karina, eu sou apoiadora de Rosa Leão, e eu queria lembrar um pouquinho da relação de importância que tanto a educação e a educação e a saúde tem. A gente está tratando esse assunto como assuntos separados, mas não são, são as escolas em que essas mil crianças não estão estudando, são as escolas que todas as pessoas capacitadas têm a capacidade de identificar atrás de linguagem, atrás de desenvolvimento, e encaminhar para os nossos próprios de saúde que deveriam ter profissionais capacitados pra poder tratar essas crianças e fornecer um desenvolvimento social, cultural e transformar-se realmente em cidadãos, cidadãos responsáveis que podem divulgar e melhorar com as caixas. Então, essa questão não pode ser trabalhada separada. E há essa pergunta, quando vai se resolver? Porque apresentar as informações, as dificuldades, todos nós não sabemos. poderes vão ser vindo aqui antes e informados, mas vão saber se esse atraso legal de atraso na educação, atraso na saúde, os problemas do biocômio, etc., não tratados, vão fazer um prejuízo financeiro para o nosso país, para o Estado. Então, a gente quer saber na verdade quando isso vai ser feito, qual é a posição do governo em relação às necessidades, não só das atuações, mas de todas as unidades. gravando aqui na audiência pública na Câmara dos Vereadores, é o Fred Gilvander, hoje, dia 27 de março de 2014, aqui, audiência sobre as ocupações eu sou o Vasco Leão, e é só porque a impulsa não pode chamar de dignidade. Dignidade, eu acho, fazê-se em um bem-estar do ser humano, claro. E que nós temos cada dia o quê? Direito à moradia. A moradia, eu acho, já justifica várias coisas como a saúde, a educação e, por que não, acho que a segurança que nós sempre se teve. Uma coisa, eu sempre falo em todas as reuniões, as ocupações, é uma coisa que eu queria pedir aqui hoje, simplesmente isso. Uma coisa que o vereador falou aqui, que nunca vi uma casa com uma renda impressa tão cheia, como estão vendo hoje. É isso que nós sempre se teve, essa união que todos estão tendo aqui, que é dessa maneira que nós vamos conseguir o nosso intuito, que é a moradia, é a nossa dignidade. Obrigado. Gravando aqui meu prejuvão.